Apoio Mix Disco Pub Padrícia, tudo bem? Fala pro pessoal de casa como é que tá a Nyx? A Nyx tá linda, ótima, cheia de gente bonita, alto astral, som pompando A pista tá cheia, o pessoal tá adorando Isso aí, estou ótima, realizada, a casa é maravilhosa A casa faz quanto tempo que inaugurou? Faz 20 dias, 25 dias Como é que tá a aceitação aí do pessoal? A aceitação tá sendo ótima, porque assim, a proposta é totalmente nova, na verdade, na cidade Então nós temos um pub, bar e uma danceteria no único espaço Nós temos a capacidade da casa pra 600 pessoas Um estacionamento coberto e seguro, sem falar Toda a infraestrutura, né? Dentro de um shopping center Exato, com camarote maravilhoso pra reserva O pessoal hoje veio comemorar aniversário, né? Aliás, parabéns à irmã do Giacarlo, que tá de aniversário, a Larissa Acabou fugindo da gente, né? Pra entrevista A Simone também A Simone também Esposa do Francisco Exatamente Deixou só o maridão pra dar uma palhinha pra nós Juliana Nilson, comemorando 5 anos de módulo hoje, Juliana Sim Conta pro pessoal, 5 anos Na realidade são 13 anos 13 5 anos comigo Sendo relações públicas da agência Informação com a Estela, que é minha mãe E um sucesso, né? Um sucesso, claro, um sucesso Sempre Interagindo com os eventos, com as feiras de Bento Gonçalves Sempre interagindo, graças a Deus E hoje em mais um evento Hoje em mais um evento Que na realidade é um evento mais pra descontração mesmo Pra poder comemorar Comemorar os 5 anos da agência E pra comemorar o sucesso da Nix Que é o nosso novo cliente Juliana, hoje o nosso assunto é sobre hábitos e manias Conta pro pessoal de casa, confessa agora qual um hábito ou uma mania da tua vida Um hábito é ser muito organizada Dizem que eu tenho toque até Tão organizada que eu sou, mas não tenho E uma mania é ser feliz, é uma mania? Eu não consigo ficar triste Muito saudável, por sinal, né? Eu não consigo ser uma pessoa triste Eu sou muito feliz Pô, Juliana, eu conheço a Juliana há um tempão Tira Tá sempre rindo É um hábito, é um hábito isso Que bom Quando eu fico triste eu me permito assim, ó Um segundo Me deu Eu acho que é ser feliz E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri mania? Sempre de manhã, sempre de tarde? Sempre, sempre depois. É mesmo? Sobra tempo pro resto? Sobra, sobra. Pouco, mas sobra. Bem pouco, mas sobra. Eu acho que a minha mania é a mania de limpeza, né? Tanto no trabalho quanto em casa. Sempre procurando, mas é tudo limpo. É mesmo? Sempre foi assim? Sempre, sempre. Muito organizadinho, né? Isso pode atrapalhar em algum momento da tua vida? Pode, pode sim. Eu acho que pode se tornar uma coisa enjoativa, até demais, né? Mas tô tentando me entender, né? Pra não ser tão chato. Bom, eu tenho o hábito de escutar música antes de dormir. Escutar uma música? Isso é pra relaxar? É, pra dormir mais tranquila. Que tipo de música tu escuta? Geral, qualquer tipo de música. É, eclética? Isso. Todo final de semana tem que ter festa. Todo final de semana. Festa? É, uma mania. Uma mania já? Uma mania. E o hábito também é todo dia comer um pedaço de chocolate, né? Chocólatra sumida. Chocólatra sumida. É muito bom, é tudo de bom. Me fala das festas. Hoje, nix, né? Hoje. Sábado agora, sempre nix. Sábado agora, sempre nix. A minha mania é não sair de casa sem o celular. Eu não vivo sem ele. Não consegue viver sem ele? Não. Tem que estar sempre ou mandando uma mensagem ou ligando pra alguém? Sim. Eu preciso muito dele. Aquela olhadinha básica, será que alguém me mandou uma mensagem? Tá bem? É, tá bem. Eu tinha um hábito muito feio que era arroir a unha. Graças a Deus, há um ano parei. Era muito feio, uma unha arroída feia. Quanto tempo fazia? Um ano. Um ano parei de roer. Mas eu roi a minha vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. E aí trabalha com eventos, com as mãos? Vai entregar um flyer, vai conversar com uma pessoa, mão, cartão de visita, né? E aí ficava horrível. Então vou conseguir parar. Meninas, vão vir, me façam a unha que conseguem. Estamos aqui com o Xande e com o Cesar, que são os integrantes da DaTribo. E vão falar um pouquinho pra gente aí da festa Fire Up. Essa é uma festa que vai rolar no dia 17 de outubro, agora aqui na NYX, no Shopping La America, aqui em Medo Gonçalves. Dois DJs, a Sabrina Tavares, Santa Maria, show de bola. E o Luiz Nets, que toca na Electric Circus, aqui em Barbosa. Ó o Sombrelo Luminoso, Garotos da Rua, o TNT e o Baterista da Banda Municipal. Mande um e-mail agora, o e-mail que tá aqui embaixo do vídeo. E a gente vai tá sorteando esses dois ingressos pra festa Fire Up. Boa noite. Então tá, galera, valeu. Tchau, 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 tchau.